Levantamos nossas vozes, celebramos tua presença. Por tua força e poder, te exaltamos, ó Senhor. Levantamos nossas vozes, declaramos nosso amor por ti. Por tua glória e majestade, te adoramos, Rei dos Reis. Nossas mãos erguemos em gratidão, te ofertamos nossos corações. Teu Espírito sopra sobre nós e faz fluir tua unção. Pra te louvar, te engrandecer e expressar meu louvor e adoração. Canto, pulo e danço diante de ti. Pra te louvar, te engrandecer e expressar meu louvor e adoração. Canto, pulo e danço diante de ti. Levantamos nossas vozes, celebramos tua presença. Por tua força e poder, te exaltamos, ó Senhor. Levantamos nossas vozes, declaramos nosso amor por ti. Por tua glória e majestade, te adoramos, Rei dos Reis. Nossas mãos erguemos em gratidão, Te ofertamos nossos corações. Teu Espírito sopra sobre nós e faz fluir tua unção. Pra te louvar, te engrandecer e expressar meu louvor e adoração. Canto, pulo e danço diante de ti. Pra te louvar, te engrandecer e expressar meu louvor e adoração. Canto, pulo e danço diante de ti. Pra te louvar, te engrandecer e expressar meu louvor e adoração. Canto, pulo e danço diante de ti. 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 Canto, pulo e danço diante de ti.